Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos São Momentos e eu sou a Monique. No vídeo de hoje eu vou trazer um golpe que o golpista caiu. Quando percebemos que seria mais um golpe, a gente mudou o jogo. E eu trago a minha amiga, minha nossa seguidora, e ela que vai contar os detalhes, porque foi ela que iniciou essa conversa. Ela entrou no aplicativo chamado WeWorld, como se fosse um Tinder. A intenção é você falar idiomas estrangeiros, por isso que você não conversa com brasileiros. Nesse aplicativo ela me contou que ela conheceu cinco pessoas, e das cinco, apenas um era real, verdadeiro. Os outros quatro eram golpistas. Mas esse vídeo vai ficar exclusivo para o nosso querido coreano, gato, chamado Keyon, que foi desmascarado por ela. Tudo bem com você? Tudo bem! Então, como foi a hora que você entrou nesse WeWorld? O que você achou? Então, eu estava pesquisando, porque eu estou querendo melhorar meu idioma. Ué, nada melhor do que conversar com um americano, conversar com um argentino, conversar com as pessoas. Você é nativo, né? Baixei o aplicativo e comecei a olhar, sabe que tinha muita gente bonita. Eu pensei, hum, quem sabe, né? Eu comecei a dar uns meds, ouvia esse coreano, e ele era muito bonito nas fotos, e a gente começou a conversar. Ele deu med também, ele falou que eu sou da Coreia, que ele era engenheiro, ele estava morando na Inglaterra. Só que uma coisa que eu percebi é assim, o inglês não é muito bom, eu uso bastante o Google Tradutor. Quando tu usa muito o Google Tradutor, tu percebe quando a outra pessoa está usando o Google Tradutor. Eu achei isso muito estranho, porque como que alguém que está trabalhando na Inglaterra não sabe o mínimo do inglês? Ele me mandou umas fotos, pediu umas fotos, daí a gente seguiu conversando, daí no quarto dia ele já estava apaixonado. Já queria, tipo, uns dois meses, eu acho, conversando. Aí ele, ai, estou apaixonado, blá, blá, blá. Só que, tipo, até ele nunca tinha me pedido dinheiro, os outros me pediram, mas ele nunca tinha me pedido dinheiro. Comecei a conversar, daí um belo dia ele pediu pra ligar a câmera. Quando eu liguei a câmera do WhatsApp, estava tudo escuro, e só eu estava aparecendo. Ele desligou a câmera, porque eu acho que ele viu que era eu, depois ele ligou a câmera de novo, o que eu achei muito, muito estranho. A imagem da câmera estava muito estranha, e ele não interagia, e ele ligou, tipo, 5 segundos, assim, pra mim ver que era ele. Só que, claramente, era um vídeo aleatório que ele estava filmando pela câmera, pra mim mandar. Nisso eu comecei a hum, que estranho, porque eu já estava meio ligada, e daí eu comecei a falar sobre a minha família. Quando eu percebi isso, eu comecei a não dar muitas informações minhas. E as informações que eu dava eram falsas. A gente começou a falar sobre várias coisas, religião, sobre o trabalho dele, ele começou a questionar muito o quanto que eu ganhava, e eu achei isso muito estranho, daí eu dei outros valores do meu trabalho pra ele. Pra ver se ele ia me pedir dinheiro, e tudo que eu falava era só pra pescar ele. E a gente começou a falar sobre religião, e eu sou de religião de matriz africana. E quando eu falei isso, ele ficou, você é africana? Surpresa. Até aí se encerrou. Só que, tipo assim, ó, ele me mandava mensagem às 2 horas da manhã de bom dia. Ele parava de falar comigo às 7 horas da noite. E o fuso horário da Inglaterra, realmente, era o horário que, tipo assim, é uma pessoa que trabalha muito, era sempre a mesma pessoa, era sempre a mesma conversa, sabe? Era sempre um horário específico que ele me chamava. Aí eu comecei a achar estranho, porque ele perguntava, ah, por que você tem um iPhone 6? Por que você não tem um iPhone melhor? E outra coisa que eu achei muito estranha é que ele falava que ele ganhava em euros. Ele tava morando na Inglaterra, seria libras. Sim, eu achei isso muito estranho, porque quando eu perguntei quanto que ele ganhava, ele perguntou, por que você quer saber? Eu falei, porque você sabe quanto que eu ganho. E daí ele, ah, eu ganho 4 mil e pouco, quase 5 mil, e botou um símbolo do E. Era euro. Na Inglaterra, eu achava que era libras. Daí eu perguntei, ah, é em libras? E ele, não euros. Eu tenho amigos que são engenheiros, e eu comecei a fazer algumas perguntas, e ele não sabia responder. Como que um engenheiro formado não sabe responder umas simples questões, assim? Que isso, pra mim, tudo não fazia sentido. Mas, no fundo, eu sabia que ele era gofo. Mas eu acho que eu não queria acreditar. A gente é iludida, não adianta. As histórias são tão mirabolantes, porque são mirabolantes. Eu moro na Coreia, mas eu trabalho na Inglaterra, mas eu tô na Coreia. Mas se você trabalha na Inglaterra, você tá usando a Coreia. Mas eu ganhei em euro, mas não é euro na Inglaterra, muito menos na Coreia. Você convidou ele pra ir pro WhatsApp. LINE não tem WhatsApp, mas no mesmo momento apareceu o WhatsApp dele. Ele queria o LINE, né? Porque eles usam bastante o LINE também. Eu falei, não, eu não tenho LINE, eu só tenho o WhatsApp. Daí, ele me passou o WhatsApp. Só que o DDD dele tava na Inglaterra. Só que eu achei muito estranho também, porque podia ser coisa da minha cabeça. Se eu for trabalhar em outro país, eu vou com o meu WhatsApp, com o meu DDD do Brasil. Não com o DDD lá. Posso ter pegado um chip de lá e usado? Posso, mas é bem raro, assim, principalmente pra alguém que tava há pouco tempo. Porque ele falou pra mim que ele tava lá em dezembro, ele ia voltar pra Coreia pra ver os pais dele e tudo mais. Ele até me mostrou foto dele com a IAS dele. E falou da família. Ele mandou foto da família. Falou, acho que sua mãe não vai gostar muito de mim. Sei como funciona lá na Coreia algumas coisas. O LINE é um país muito machista. Você não conhece a família do outro assim. Você precisa ficar um tempo com a pessoa pra conhecer a família. Ele queria me apresentar à família. Eu tenho tatuagem. Perguntei, né, pra ele se a família dele me aceitaria. E ele, sim, minha mãe é super de boas. Muitas coisas que eu perguntava, assim, pra fazer o menor sentido pelo que eu sabia. Pode ser que a mãe dele seja de boas e tal, por conta de tatuagem, piercing. Muita coisa não batia. E agora a cereja do bolo. A hora que você teve certeza que era golpe. Veio o golpe do pacote com coisas preciosas. Conte aí. Olha, ele começou a perguntar se eu gostava de Rolex, de relógio, essas coisas. Eu falei que não muito, porque... Ah, não gosto muito. Gostaria de ganhar? Com certeza que é muito caro, né? Ficou uma semana perguntando disso. Na outra semana, ele falou assim... Amor, eu recebi o dinheiro e resolvi comprar um iPhone pra você e um Rolex. E me mandou a foto do Rolex. Rolou pra mandar a foto do iPhone. Quando ele mandou a foto do Rolex, ok. É uma foto bem produzida. Eu já imaginava que ele era fake. Mas eu fui conversando pra ver qual é que é. Ele falou assim... Ah, eu perdi o iPhone e comprei pra você. Eu acho que eu deixei no escritório. Eu não. Mas amanhã você vai lá e você pega. Tirou. Depois da noite, tirou uma foto do iPhone. Aí quando eu vi aquela foto, eu tive certeza. Assim, ó. Certeza que aquela imagem na internet. Tentou procurar o cara, assim, pelo Google mesmo. Bem rapidinho, só pra ver se achava. E não achou. O cara é verdadeiro, né? Não tem foto na internet, não tem nada. Procurar a foto do iPhone. Instantâneo. Já tava com ódio, já. Eu pensei... Ah, você acha que eu sou idiota? E ele... Como assim? E eu falei... Você tá mentindo pra mim? Não, baby. Eu não estou mentindo pra você. Eu jamais faria um negócio desse. Porque eu amo você. Ele... Não, você não tá entendendo. Isso é foto de réplica. Eu errei em ter que mandar a foto da réplica. Não do original. E me mandou uma foto no iPhone dele. Olha, eu comprei na cor branca pra você. E eu olhei. Você acha que eu sou idiota? Ele... Não, meu bem. Não é assim. E eu falei bem. Daí ele me mandou uma outra foto num outro iPhone. Completamente diferente. Dos dois acima. E eu falei... Nossa, quantas fotos do iPhone você tem pra enganar mulheres. Ele me deu uma desculpa assim. Aqui na Coreia, que ele tava na Inglaterra. O pessoal vende muito iPhone falso. Daí eu tenho que ter umas fotos do iPhone verdadeiro. Pra poder... Porque é o original pra enviar pra você. Eu já enviei pra você, meu amor. E eu tinha passado um endereço aleatório pra ele. Eu não tinha passado o meu endereço pra ele. Graças a Deus, né? Porque se eu tivesse passado o meu. Se eu não tivesse me ligado que ele é fake. Eu teria passado o meu mesmo. E aí eu pedi pra ele um áudio. Nisso, quando eu passei o endereço pra ele. Ele disse, é toda essa treta de eu descobrir que o iPhone era falso. Daí ele mandou esse áudio. E eu fiquei ouvindo umas quinze vezes. Pra tentar pensar assim. Eu não acredito. Eu não entendi o que você disse. Eu vou te dizer. 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 That's what I want to know. Why do you say so much is very much not so much? Maybe you want to online but you don't talk to me. Well, um, it's ok anyway. It's ok. It's ok. It's ok. Liguei um ponto a outro e vi é golpista. Com certeza. Pegou e eu falei, não. Assim, quando o iPhone chegar eu vou te devolver. Eu vou te mandar. Porque eu não vou aceitar um presente de uma pessoa que mente pra mim E ele, eu não estou mentindo, pare de falar que eu sou mentirosa Eu amo você, I love so much As histórias são mirabolantes Eu sou coreana, eu moro na Inglaterra Mas agora eu vou voltar pra Coreia em dezembro Porém, não é dezembro Eu já estou na Coreia vendo celular falso Pra comprar ou não comprar pra você História sem nenhum sentido Como não desconfiar de uma pessoa Que vai dar um iPhone pra outra Que nunca viu, nunca abraçou Nunca beijou Tem muitos furos nessas histórias deles Primeiro, eu acho que um engenheiro na Inglaterra Deve ganhar muito mais do que ele falou E ele nem me falou que na engenharia ele era formato Porém, você não conhecia o golpe Você não sabia o passo a passo O vídeo que ele fez, a videochamada, totalmente aleatório Não é um vídeo verdadeiro Não tinha comunicação Não tinha interface com você Era só lhe copiando um vídeo de outro vídeo Ele nem fala com você, não faz nada Então o que eu falo pras meninas Vai fazer vídeo? Tente se comunicar Vê se é online Manda fazer alguma coisa Faz isso Do it Faz alguma coisa Fala pra falar seu nome Meu, conversa, interage Mesmo sem saber inglês É triste Tem um monte de mulher Fazendo videochamada Porque ele é real Aí ele faz videochamada Só que o cara nem pra câmera olha Mas é tipo Os caras gravam tudo E daí usam pra fazer outro golpe Usam as fotos que recebem Pra aplicar golpe em outra pessoa Você tinha dito Que a moça da empresa de transporte Ligou pra você Porque elas são parte do golpe Imagina Você tá conversando com um golpista E de repente você fala Olha, também tô precisando de uma grana Posso fazer parte da sua quadrilha? O golpista fala Claro que pode Fala com o meu chefe E você vai ser laranja aí Ou você vai ser a dona da transportadora A secretária da transportadora Ou a mulher da alfândega falsa E tem um monte de brasileiros E brasileiras Aqui Trabalhando pra essa quadrilha Você viu que nos áudios Que ele quer saber Como que a transportadora Tá lidando com você? Porque eles não tem segurança ainda Nos bandidos que tão no Brasil Trabalhando pra eles Sim, os brasileiros São muito mais espertos Os brasileiros Que pudessem dar golpe Eles com certeza Até devem dar golpe Nesse nigeriano E quando a empresa Transportadora Conversou com você Falou que o seu presente Tinha vindo da onde? Da Coreia Sim, eu falei bem assim Olha, foi muito estranho Tanto que eu comentei Isso com uma amiga minha E ela, tipo, bem assim Isso não existe Eu recebo inúmeros e inúmeros Eu sempre compro coisas De Aliexpress Não sei como é que funciona Pra taxar Já recebi presente De outras pessoas Não sei como funcionam Os Correios Em hipótese nenhuma A transportadora vai ligar pra você E diz Ah, você tem que depositar um valor Pra mim Porque a alfandega tá show Como que um negócio Do outro lado do mundo Chega no outro dia Só deixou o iPhone nos Correios E depois ele ia ligar pros Correios Pra passar o meu endereço Porque isso não existe Como é que eles vão deixar lá Eu passei o endereço fake Essa coisa da transportadora Jamais, em hipótese alguma Um presente Você vai ter que depositar Numa conta pessoal Corrente de alguém As faixas alfandegárias Me mandou mensagem E assim, chegou E eu, nossa Que rápido Falei pra ele Tentaram me ligar Pelo meu número Só que meu número Ele ia desativar Coisa muito estranha Como é que uma transportadora Vai te ligar pro WhatsApp Me ligaram O que é da transportadora E nem falou o nome Da transportadora E daí ela me disse Ah, do endereço tal O senhor Kiong Sun Kiong Sun Uma coisa assim O sobrenome mais Nem sei se Sun É um sobrenome Porque os cara Não tem nenhuma noção Eles picotam os nomes Que eles têm ideia Que deve ser americano Deve ser inglês E põe junto Fica uma merda É que tá aqui retido A receita Como é que é A alfândega Pegou o pacote Você vai ter que pagar 2 mil reais Pra fazer a retirada E falei assim Moça, não tenho esse dinheiro Eu não sou rica Eu falei pra ela E ela E daí eu falei assim Aí você pode encaminhar Pra ele o produto Mas é que pra enviar De volta pra ele Também tem que pagar Uma taxa de 2 mil reais O problema dele Não, meu Você pega E você entra em contato Com ele Pede pra ele Pagar Porque eu não vou pagar Ai, tá Me desculpa Não se ligou O telefone Eu falei bem assim Pra ele Não adianta você Tentar aplicar esse golpe Ele tentando se fazer Desentendido E tudo Eu falei que eu não ia Depositar nada Que nem tinha como Mesmo se eu tivesse Eu não ia depositar Que ele podia assim Ah, esquecer Veio, né A luz Nossa de cada dia E pensamos Filha do mamãe Vamos dar o golpe Nessa pessoa Como você já tinha Descoberto do golpe Já tinha jogado Na cara dele Que ele era golpista O que você disse? Eu estou apaixonada Por você Eu tiro você Dessa vida horrível Que você tem na digéria Eu já sei Que você é golpista Então me conte a verdade Apareça pra mim E eu te trago Pra morar comigo E daí ele falou Quando eu falei isso Ele falou Eu preciso pensar um pouco Já era, né É golpe mesmo Eu fiquei triste Eu fiquei triste Eu fiquei feliz Porque imagina Se eu tô Daqui 3 anos Eu tô conversando Com o guri ainda Imagina Falei pra ele Que eu sabia Ele disse Ah, é um minuto E daí ele ficou Meio assim Eu falei Você pode me falar A verdade dele Mas você vai parar De falar comigo Você vai me bloquear Eu falei Eu não vou fazer nada disso Porque eu amo você E o que importa É quem tá falando comigo Ele disse Que o intuito dele Nunca foi o meu dinheiro Que ele me ama mesmo Você também mandou a frase Lembra? Laiê, pa, dia, iam Mandei E ele fingiu Que não sabia O que que era Que significa isso Eu estou tentando traduzir Eu não acho nenhum idioma É, tem uns que não estão caindo nessa frase Não, já estão sabendo Estão assistindo meus vídeos Também, eu acho Você disse que amava Não, significa que eu te amo Daí ele falou Mas se eu te contar tudo E aí ele deu aquela pensada E começou a te ligar Desesperado Começou a me ligar Pra mostrar quem ele é Inclusive ele me mandou uma foto De um africano Nem sei se ele é africano O menino da foto Pode ser americano Mas um galãozinho, sabe Bem bonitinho E eu, meu Deus Tomara que seja, né Mas não, não era ele Que ódio Galã tinha O rosto mais claro Cabelinho com trancinha Roupa normal da Adidas Sei lá, branca, bonita A menininha também Arrumadinha Parece americana A hora que a gente vê a realidade Aquelas roupas coloridas De material ruim O fundo das fotos Tudo horrível Ele tentou disfarçar no vídeo Mas só pela cor da pele Assim, a gente sabe Daí ele tentou dizer Não, essa foto é de dois anos atrás Vou no Snapchat O que é que? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto